Fala galera! Beleza? Sou eu, Pedro 700, se vindo de K Bom pessoal, eu queria dar dois avisos para vocês Primeiro, que eu posso demorar para poder postar vídeo ou responder com vocês, tá bom? Porque eu vou estar muito ocupado trabalhando na segunda animação do cabeça de bote, entendeu? Na segunda animação, que vai ser o primeiro episódio, aquele episódio piloto, tá bom? Se eu demorar para postar vídeo ou não responder nenhum comentário de vocês Quer dizer que eu estou muito ocupado trabalhando animação, ok? E o segundo aviso é para falar que o concurso de desenho da minha OC Encerra no dia 19, ok? E acaba no dia de semana, tá bom? Se você ainda não fez essa aqui, ó Essa aqui do minha OC Você pode fazer ela agora, tá bom? Você só tem até o dia 19 para poder fazer o desenho da minha OC, tá bom? Esses eram os dois avisos que eu ia dar para vocês Mas então, só, esse foi o vídeo Muito obrigado, tchau, por ficar assistindo Aquele abraço, falou-se e fui! E aí E aí